O cenário que se vê nas proximidades do rio aqui em Bacabal, principalmente no bairro Trizidela, é de total descaso. Muito lixo às margens do rio, até mesmo fezes dentro de sacolas é possível encontrar por aqui. O esgoto que sai das casas escorre por essa vala que desce direto para as águas do rio. Essa dona de casa confessa que sente medo de pegar algum tipo de doença. A vez falta água aí, aí é obrigada a gente.